Me fale uma coisa, Sara, já que a gente falou, né, que eu te perguntei como é que a política entrou na sua vida e como é que você chegou, porque aí foi uma mistura, né, política e comunicação, e aí você chegou assim no DCM ou antes do DCM você já estava envolvida com alguma outra coisa de política e comunicação? A comunicação eu sempre estive, né, desde que eu me formei estou na comunicação, mas na política foi uma grata surpresa se abrir essa oportunidade, é muito engraçado, né, como a vida ela vai trazendo coincidências, sincronias, Jung fala das sincronias, né, que nada é coincidência. Eu concordo. Não é, as coisas vão acontecendo porque elas têm que acontecer, sabe, a gente está onde tem que estar, está onde tem que estar, e, bom, eu já atuava como social media, como mestre de cerimônia em eventos, então estava na comunicação, né, estava escrevendo, sou copywriter também, e aí estava, e, enfim, quando eu, quando veio pandemia, eu fui para o home office, eu não quis mais voltar a trabalhar presencialmente, porque era o que funcionava para mim com as crianças, né, eu não quis mais ser mãe de fim de semana, sabe, sai cedo, passa o dia inteiro fora e volta no final do dia, ainda mais cuidando deles sozinha durante a semana. Então, fui trabalhar de casa. Trabalhando de casa, não são tantas oportunidades CLT, né, a gente sabe que CLT hoje é um privilégio. Então, trabalho como PJ, trabalho como PJ em alguns lugares. E aí, estava em busca de um outro trabalho, e eu tinha conhecido Marília. E olha só, olha só como são as coisas, gente, eu tenho um trabalho em paralelo que chama Leitura que Cura, que é onde eu desdobro tudo isso que eu estudo, sabe, toda essa parte da psicologia, da psicoterapia contemplativa, tudo isso que eu gosto, eu transformo em um clube de leitura virtual. E eu fiz um clube de leitura que só dessa vez aconteceu de manhãzinha, sete horas da manhã, veio o Nelcy, me encontrou nas redes sociais, veio, e aí depois eu fui conhecê-la pessoalmente, e nessa festa na casa de Nelcy, conheci Marília. Aí, quando eu estou em busca de algum lugar para trabalhar, né, eu falo, ah, gente, eu queria um outro lugar para eu trabalhar, ah, se alguém tiver oportunidade e tal, a Marília me manda uma mensagem falando, olha, eu tenho tal e tal função, e eu já fazia live, já usava StreamYard, já fazia live no YouTube, então, para mim, era tranquilo. Você já dominava o mecanismo, né, da coisa, né? A ferramenta, a ferramenta. É, ela fala que eu sou a funcionária que deu menos trabalho para ser treinada. Eu já fazia live também, né, no Leitura que Cura e tal. E aí, quando eu comecei, aí eu amei, né, porque, enfim, é apaixonante, porque você está sempre aprendendo, sempre conversando com gente muito bacana, fala com muita propriedade, então vem autores de livro, vem ex-políticos que já estiveram no governo, ou até que a gente recebe agora os que ganharam esse último pleito, né? Então, assim, é um lugar que você está o tempo todo sendo exposto a muita gente legal. aprende demais, né? Então, é uma paixão que surgiu. Não, com certeza. É o meu irmão que ele fala que fazer live é viciante, que ele gosta bastante, né? Ele faz as lives de futebol aqui do canal, a gente tem uma resenha, que é o Futebolizando, e a gente tem o Esporte Uma Vez, que ele entrevista, né, as figuras do mundo, né, do esporte, do futebol, e ele fala que é viciante, ele gosta, e realmente é, né? O Descendo do Salto, quando a gente começou, Sara, era num estúdio, né? E era eu, com mais duas meninas e mais uma convidada. Então, eram quatro, era aquele grupo, né? Só que a quarta sempre era uma convidada. E era no estúdio, só que aí o estúdio era uma parceria, então tinha um horário, então a gente gravava. A gente ia lá num dia e gravava três, quatro programas num dia, né? Então, assim, era bacana, era, mas é totalmente diferente de eu vir aqui e fazer um ao vivo com você. Muito diferente. Um ao vivo com você, eu posso interagir com o chat, daqui a pouco eu vou ler aqui, vou ver o que o pessoal tá falando. Ao vivo com você, quer dizer, você tá em São Paulo, não é isso? Isso. Eu tô em Salvador, então isso é... Eu tô sempre falando aqui, que é uma das coisas, assim, mais maravilhosas da internet, que a gente pode falar com a pessoa em qualquer lugar. Exatamente. Não tem esse impedimento, né? Parece que a gente tá uma do lado da outra, a tela é uma do lado da outra, então parece que a gente tá no mesmo ambiente batendo papo, isso é ótimo, né? Você tá aqui na sala de casa. É, é. Você tá aqui no meu closet, porque eu faço a live de dentro do closet aqui, ó. Você vê só. Oxanda, mas olha, isso que você falou é muito verdadeiro, porque eu falei dos convidados, que a gente aprende muito, mas o que é mais legal de fazer live, além dessa interação, que é muito rica, mas a interação com o chat também é muito incrível, porque você vê as pessoas comentando, interagindo, e tem pessoas que sempre aparecem. Então começa a criar uma conexão, um vínculo. Tem gente que eu vejo toda a live, falo com eles toda a live, e eu não conheço pessoalmente. Bruno Galvão é um, Neide Bonzone. E eu não sei quem são, pessoalmente. Aqui também, aqui tem o Giovanni, tá sempre aqui, é o Wallace, Carla Mori aparece aqui também, porque tem muita gente que vem aqui e vai no DCM também, né? Então tem o Bruno Benítez, tem o Lucas Silva, tem uma galera aqui muito bacana, tem a Creuza, que tá sempre de manhã, tem uma galera aqui super bacana, a Marlene Carrara. É ótimo isso, né? Porque a gente vai conversando com a pessoa, sem conhecer, mas parece que você faz assim, você cria um relacionamento com a pessoa, parece que você conhece já, tem uma amizade, uma coisa, eu sinto isso assim também. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambar, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata.gmail.com Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês, que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo, Geyer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80,00 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal, isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5,00, que é ministrado por mim, a gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros e minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.